A felicidade dos gregos é essa, um instante de vida que vale por ele mesmo. É fácil dar exemplo do que a felicidade não é. Eu fui almoçar, jantar na casa de um amigo domingo e o filho dele estava estudando matemática. E eu perguntei para o menino, pô cara, estudando matemática domingo, e ele podia ter dito, tio, olha que tesão de equações. Quanto mais embaçada, melhor, isso aqui é do caralho resolver. Eu sempre resolvo 50 antes de dormir. Mas não foi o que ele falou. Ele falou, eu tenho que tirar 7,5 amanhã na prova. Então eu tenho que fazer essa merda dessa lista, senão eu estou fodido. E aí você podia pensar, se ele vendeu o domingo por causa de segunda, segunda na prova ele vai exultar, ele vai delirar na prova. E o menino falou, bem que meu pai falou que o senhor sempre foi meio doido. Eu só preciso tirar 7,5. E eu falei, 7,5 para quê? Ele, para passar de ano, ué. A única coisa que me importa, tio, é passar de ano. E quando o ano que vem chegar, o menino dirá a mesma coisa. Passar de ano. Essa é a escola da tristeza. Em que você fica ali esperando o ano que vem chegar. Esperando o ano acabar. Esperando a vida acabar. A escola da tristeza é ótima, na verdade. Porque ela prepara o profissional. Ela prepara o profissional para viver o trabalho da tristeza. Aquele que você espera 30 dias por causa do quinto dia útil. Aquele que você vende a vida por causa do salário. A escola da tristeza é a melhor preparação para a vida triste. A felicidade é um instante de vida que vale por si só. Até os 13 anos eu vivi muito mal. Eu era um CDF ortodoxo, hoje chama de nerd. Tirava 10 em tudo, mas não vibrava com nada. Meu pai tentava, me levava no Morumbi para ver jogo. E ele tinha que me avisar que foi gol. E aí eu vibrava para ele não ficar chateado. E ele, dos caras caralho, cala a boca que nós vamos apanhar. Meu pai também me levava em escola de arte, né? Argila, pintura, guache, origami. Origami é o pior de todos. Uma folhinha de papel, 600 dobras na ordem certa. E aí tem um passarinho que você chucha no rabo, ele abana os dados. Se você errou uma dobra, fodeu o passarinho. E eles ainda chamam de passarinho da felicidade. A mulher chamou meu pai com uma semana e disse, olha, com seu filho aqui são quatro tipos de aluno. Super talentosos, que adoram isso aqui. Outros que não tem tanto talento, mas também adoram isso aqui. Outros que não tem talento nenhum, mas estão aí se divertindo. E o seu filho, ele não é daqui, pode levar ele embora. Aos 13 anos o professor de geografia entrou e disse que não ia dar aula. O curso seria só de seminários. E pra mim caiu o petróleo. Então, eu me preparei. E chegou o meu dia. Subi no palquinho dos jesuítas de São Paulo. Olhei pra classe, aquilo estava coalhado de gente. Comigo não tinha bullying, gostavam de mim. Conversar comigo era como ir ao zoológico, uma experiência diferente. Veio gente de outras classes pra assistir. Aquilo, gente de pé. E pela primeira vez, ouça-me. Pela primeira vez foi legal estar aonde eu estava. Pergunto, é preciso ser filósofo pra entender o que os gregos chamavam de felicidade? Eu vou repetir. Foi legal estar aonde eu estava. Pela primeira vez em 13 anos. Por quê? Porque até então eu sempre esperava acabar. Esperava a aula acabar, esperava o treino acabar, esperava a aula de arte acabar, esperava... Ali não, eu não queria que acabasse. E pra não acabar, eu não começava. E olhava pra todos. Esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor se irritou, o professor engoliu a língua, eu tive que começar. E cheio de entusiasmo, falei tudo o que eu sabia em 15 minutos. E um amigo levantou a mão e disse, o professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele tem 50 minutos pra falar, ele que fala. E a bola veio pra mim. A bola do Muricy veio pra mim. Quando a bola vem pra você, e aí velhinho, vai viver como? Você é livre, decide. Eu não sabia mais nada pra dizer. Se eu fosse respeitar a geografia, eu tinha que dizer, eu não sei mais nada. Mas o meu corpo dizia, ô, 13 anos de uma vida de merda, agora que tá do caralho, não sai daí. Mas eu não tenho mais nada pra dizer, inventa qualquer porra, mas não sai daí. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Lembrei do meu pai. Meu pai nunca passou na porta de uma faculdade. Mas o meu pai dizia coisas que depois eu encontrei na mais sofisticada filosofia. Tem um filósofo chamado Nietzsche, que escreveu um livro dificílimo chamado, assim falava Zaratustra. E o Zaratustra tem uma hora que ele diz mais ou menos assim. Leva o tempo que for pra perceber qual é a tua praia. Leva o tempo que for pra perceber qual é o teu lugar. Mas depois que você descobriu, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia, pra trás nem pra pegar impulso. E depois sempre com carinho, seu bosta. Eu lembrei do meu pai e comecei. Até aqui eu falei das diversas bacias petrolíferas. Pelo mundo tá no livro de vocês, eu não vou me estender. A partir de agora, eu vou tratar de um outro tema mais fino, mais sofisticado, que é a qualidade do petróleo. Tem petróleo bom e tem petróleo que não presta. Anotem porque vai cair no vestibular. Eu olhei pra trás e vi que o professor arriou os óculos, velho. Eu tive medo. Mas eu lembrei do meu pai. Seu bosta. Ali não podia mais voltar. Então eu me impertiguei mais e comecei. Todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Então eu me animei e disse, do norte da Romênia, claro. Região da Sildávia. Que eu tirei das aventuras de Tintim. Eu olhei pra trás e vi que o professor balançava. Ele devia estar pensando, eu não sei porra nenhuma disso. Esses caras não podem estar zoando com a minha cara. Eu vi que era hora de quebrar ele pra aproveitar a fragilidade. Eu falei, o senhor sabia disso? Ele assustou e disse, não, não sabia. Eu falei, anota pra aprender alguma coisa. A hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu tava inventando e ele não reagiu, eu falei, esse lugar é do caralho, velho. Eu não precisava me lembrar de nada. Eu inventava tudo. A minha aula melhorou demais. Falei de petróleo em Fernando de Noronha, no Bananal, em Madagascar. Foi um show. Terminou a aula, aplausos copiosos. E um menino levantou a mão e disse, foi, senhor, eu tenho uma sugestão que eu acho que é de todos. Deixa ele dar todos os seminários. E o professor disse, mas ele só estudou sobre o petróleo. Eu falei, quem falou? Eu saí dali correndo, fui encontrar o fusca branco do meu pai. E o meu pai me viu correndo pela primeira vez. Eu nem andava, eu me arrastava. Ele me viu correndo. O que aconteceu? Eu comecei a contar o que tinha acontecido e meu pai entendeu. A vida tinha valido a pena ser vivida naquele lugar. Um instante de vida que valeu a pena viver. Ali, dando aula. Lição para toda a vida. Um lugar que é o meu. César Cielo, 50 livre. Eu, na sala de aula. O senhor se acha. Não, não é uma questão de dar bem aula. Questão de ser feliz dando aula. É outra coisa. É quando vale a pena estar ali, mesmo que não tenha salário, mesmo que não tenha aplauso, mesmo que não tenha recompensa, mesmo que não tenha nada como de fato não tem. O que eu vou fazer se a vida só é boa? Ali, dando aula, com um monte de gente assistindo. E você dirá, professor, e essa felicidade que o senhor fala para o senhor é o quê? Eu poderia terminar aqui a minha palestra com essa para você. Existe uma coisa que é a alegria. Alegria é quando você ganha potência de agir. É espinosa que define. Passagem para um estado mais potente do próprio ser. Eu acordo de manhã e a minha energia para viver é muito baixa. Acordei hoje às quatro, por exemplo. Eu sentei na cama e lembrei. Com bica, salvador, com bica e usp ainda. Falei, nossa. Aí a minha mulher, sabe como é 25 anos de matrimônio? Já houve um tempo que ela dizia, fica mais um pouquinho. Agora ela diz, não vá se atrasar. E com o pé assim. Fui no banheiro, tomei banho, melhorei um pouco, tomei um café, melhorei um pouco, saí, melhorei um pouco. E normalmente eu vou para a USP, quando eu chego na USP, eu adoro. Começa a chegar os alunos, eu adoro os alunos. E aí eu começo a dar aula e eu adoro a minha aula. Eu lamento te dizer isso. Parece um pouco arrogante, mas o que eu vou fazer? Eu adoro o meu jeito de falar. Eu poderia me ouvir eternamente. É impressionante como eu entendo quando eu explico. Então às 10 horas da manhã eu estou em cima da mesa gritando. E você perguntará, o que aconteceu entre 5 e 10 da manhã? Resposta de Espinosa. Alegria. Passagem para um estado mais potente do próprio ser. Do próprio ser. Claro. Claro que não é sempre assim. 10 horas da manhã, abre a porta, é a mulher do departamento, secretária, mulher medonha. E ela diz, os outros professores estão reclamando que o senhor grita muito. Pergunto, para onde foi a minha potência de agir? A isso chamamos tristeza. Passagem para um estado menos potente do próprio ser. E eu espero que você tenha entendido. Você vai pelo mundo, tem coisas que te alegram, tem coisas que te entristecem. E a tua potência vai numa senoide subindo e descendo. Impossível só se alegrar. Ninguém consegue se alegrar com o gol do Brasil e com o gol da Holanda. Com o gol do Brasil e com o gol da Argentina. Não. A tristeza, obviamente, faz parte da vida. Para haver alegria, tem que haver tristeza. É óbvio que eu disse do próprio ser. Porque não tem uma fórmula que dê para todos. E não tem uma fórmula que dê para você para o resto da vida. Porque amanhã você é outro. E o que te alegrou hoje pode não te alegrar amanhã. Você vem pela estrada e para, pela rancho da pamonha. Você está verde de fome. Come a primeira pamonha, a pamonha te alegra fodidamente. Pamonha e você tudo a ver. Pamonha do caralho, velho. Aí você comete um erro a não cometer. Fazer da pamonha um ídolo. Fazer da pamonha uma qualidade de vida, uma lição de autoajuda. E pede a segunda pamonha. Já vai te alegrar menos. Porque o comedor da segunda pamonha já não é mais o comedor da primeira pamonha. Já tem menos fome, mais glicemia no sangue, etc. Mas você é fiel a pamonha. Pede a terceira. Quando chega na décima, você tem que parar. A mesma pamonha que te alegrou vai te matar. Você já virou um suco de milho, na verdade, teu sangue. O que vale para a pamonha, vale para qualquer coisa. Para o matrimônio, por exemplo. Quase sempre a lua de mel é a primeira pamonha. Depois de cinco anos, você não aguenta mais comer pamonha. Aí você começa a querer comer um curalzinho. Mas se você achar que o curalzinho é a solução, tem dia que o curalzinho não está bom. Talvez por isso a vida que vale a pena seja essa. Uma felicidade é assim. Um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. Um instante de vida que você gostaria que não acabasse logo. Um instante de vida que você gostaria de repetir. Professor, o que um instante de vida tem que ter para ser feliz? Isso que eu estou te dizendo. E quem é que fala isso? Eu. Dessa vez não é nem Platão, nem Aristóteles, nem Nietzsche, nem Rousseau. Sou eu. E o senhor quem é? Clóvis, muito prazer. É que eu não morri ainda, não virei clássico. Mas ainda assim, eu tenho o meu palpite pra te dar. Se você quer saber se aquele instante está valendo a pena, pergunte-se se você gostaria que ele durasse um pouco mais. A vida é boa quando você torce pra ela não acabar. Perceba que a maior parte do tempo a gente torce pra acabar. Torce pro dia acabar, pra poder chegar em casa. Torce pra semana acabar, por causa do final de semana. Torce pro mês acabar, por causa do quinto dia útil. Torce pro ano acabar, por causa das festas e das férias. E sem perceber, a gente está torcendo pra vida passar rápido. A felicidade é o contrário disso. A felicidade é quando você gostaria que não passasse. É quando você lamenta o final do dia. É quando você lamenta o final de alguma coisa que você está fazendo. Como num filme argentino, você até esqueceu que está no cinema. E só se lembra que está no cinema quando o filme acaba. Aí você lamenta muito de tão bom que era o filme. De tão feliz que você foi. Não era outra a pretensão pra esse nosso encontro. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido. Que pelo menos por um segundo, dez minutos tenham passado e você não tenha se dado conta. Que pelo menos por um segundo você não tenha percebido que está tendo uma aula de filosofia há exatamente uma hora. Que pelo menos por um segundo você tenha pensado em repetir isso. Torcido pra durar um pouco mais. Me mostrado pra alguém que você ama na internet. Ser meu aluno ou pelo menos me dar um abraço no final da palestra. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque você foi feliz por um segundo. E agora você já sabe o caminho. A vida vale a pena quando você torce pra ela não acabar.